Pifuda é novo! Santo Antônio, Santo Antônio, me ajudaram, meu Santo Antônio! De novo, rapaz! O que foi dessa vez? O meu motor, meu Santinho de Dão Roussão, pô, pifuda é novo, me tira da senhora ascava! E eu lá sou santo de consertar motor velho? Isso é lá com Judas Tadeu! Em vez de tu ficar me perseguindo, vai lá na Santo Antônio comprar um motor Honda novinho em folha! Deixe o seu santo em paz. Motor Honda é na ferragem em Santo Antônio. Santo Antônio! Ô, Santo Antônio! O que foi dessa vez, animal? Nada, meu Santinho, eu só queria lhe agradecer.